O repórter 10 negócio conta aqui com os policiais do 8º batalhão, onde os policiais do policiamento da Puticabana, junto com a viatura de área, consegue fazer a apreensão desse rapaz que já é acostumado a fazer arrastão ali na região leste de Teresina, ali na proximidade do shopping da Puticabana. Vamos falar aqui com o policial. Policial, esse rapaz, ele tentou assaltar um jovem que foi para Puticabana e ele se encontrava com essa faca aí. Explique para a gente aí. Na verdade, ele consumou, ele consumou o roubo, né? Ele agiu de maneira violenta, colocando a faca na vítima e subtraiu esse telefone aqui, entendeu? E a polícia militar tem uma guarnição lá composta por bons policiais, policiais que estão aqui, que ela é nildo e é outra equipe, conseguiu capturar o mesmo e pediu apoio da guarnição para que fosse feita a condução do mesmo. Nós vamos apresentar aqui a autoridade civil para que seja tomada providência, fazer o que a lei diz, que é fazer o auto de apreensão desse menor. A polícia disse que tu já tem prática de fazer assalto ali nas mediações da Puticabana. Não, mas eu rolo. Por que que você não estuda? Por que que você não estuda? Deixou de estudar? Minha vida já está perdida, meu irmão. Tua vida está perdida, mas você só tem 17 anos, rapaz. 16 anos. E você disse que você ainda pode estudar, se alguém na vida sair do mundo dá mente ruim. Por que que você não tenta sair? Sua mãe não fala nada sobre isso aí? Minha mãe morreu. E seu pai? Meu pai não conheço não, eu também. Quer dizer que você não tem pai nem moço, quer dizer que você é um jogado na rua. Sua irmã não quer nem saber de você. Quer não. Aí você, já que ninguém, a sua família não quis você, você foi para o lado errado. Que é roubar e celulares de jovens, é isso? Sim. Quanto é que você vende um celular desse aqui? Explique para a gente aqui. Um celular desse aqui, ele vale quanto? Vale 100? Não, senhor. Você ia vender aonde? Eu não. Então está aí os policiais da Puticabana, do policiamento ostensivo, junto com a viatura de área, consegue fazer a apreensão desse menor que disse que não tem nada a perder. Já que ele disse que não tem mãe nem pai, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Tchau, tchau.